Estou aqui com o Ricardo Fischer, campeão da segunda edição da LDB, e vai falar um pouquinho pra gente desse título aí, dessa conquista tão importante. Cara, é assim, vou te falar que é sem palavras. Quando acabou o jogo, estou emocionado, porque eu sei que tudo que esse time passou, a gente perdeu um cara super importante, que era nosso amigo aí, na segunda fase, isso baqueou a gente um pouco, e a gente veio com total confiança, acreditando na gente, e a gente veio jogando com um baita time, que é o Flamengo atual campeão, e a gente ganhou deles bem, então a gente entrou hoje bem confiante. O Franca, sem palavras, é um timaço aí, só que hoje acho que a gente ganhou no coração, na garra, mais do que no talento. Na primeira edição você estava em São José e acabou não participando, pela questão de encavalar com o Paulista, você estava no adulto, essa vez mesmo sendo titular no adulto, você está aí, valeu a pena voltar para o Sub-22? Valeu, valeu, cara, acho que, como eu sempre falei para todas as entrevistas, acho que o NBB anda junto com o LDB, então para mim foi fantástico, eu vim aqui com uma experiência enorme, e voltei para o NBB com uma confiança maior ainda, então acho que foi muito legal, cara, foi uma pena não ter participado da primeira edição, mas eu gostei muito de ter participado dessa segunda edição, e ainda saí mais campeão.